Música Hoje eu voltei aqui pra contar pra vocês sobre uma coisa que andaram me pedindo Que sempre vê que eu vou malhar e tal lá no Instagram, que me acompanha no Instagram e no Snap E eu resolvi mostrar pra vocês como que eu vou malhar, assim, a maquiagem que eu uso pra emalhar E como que eu faço Então se você quer ver essa make que é super levinha, ó, vem comigo Gente, então vamos lá ao passo a passo de como eu faço, tipo, uma make basiquinha mesmo pra ir na academia Eu vou começar, eu gosto de usar ou CC Cream ou BB Cream Ou quando eu uso uma base mais levezinha, assim, eu passo um protetor celular Mas dessa vez eu tô usando esse CC Cream da Clinique, que ele tem protetor 30, tá? E aí eu vou pegar ele com o pincel, eu tô usando esse aqui, que é do Fiber E vou aplicar ele no rosto, ó Gente, eu gosto de ir na academia maquiada Quem não gosta, não precisa, tá? É só coisa de gosto, eu tô mostrando mais ou menos pra vocês saberem como que eu vou Mas não é obrigado, tá? Aí eu aplico Dando batidinhas Ele é até um pouco mais escuro, eu acho Mas depois ele, na hora que você mistura Ele fica bom na pele Gente, é super leve, eu não gosto de nada pesado pra emalhar, né? Eu passo mesmo o CC Cream Porque ele já tem o filtro e aí eu não preciso ficar passando o filtro solar aí Nisso Gente, meu rosto tá cheio de bolinha e eu ainda tava cutucando agora A cobertura dele é boa Como eu tô um pouco mais brunzada no corpo Ele ficou uma cor boa e a minha cor, eu vou mostrar pra vocês qual que é Ó, gente, ele não gobre muito não, tá vendo? Ele fica uma cobertura normal Gente, eu tava cutucando, eu cutuquei aqui e aqui Absoluta Gente, não liga pras crianças gritando Porque tem uma escolinha aqui do lado de casa Então vira aquela bagunça A minha cor É o Medium Eu acho que o Claro daria pra mim Mas quando eu tô com o rosto mais branco assim Fica bom, tá? Depois que eu apliquei isso Eu vou pegar um corretivo Eu tô usando esse da Bourjois Que o meu é a cor Eclate Claire Que eu não sei se vocês vão conseguir ler aí E vou aplicar com o dedo mesmo Ó, ele é assim a embalagem, tá vendo? Aí eu dou uma batidinha aqui assim Ele é um pouquinho mais claro que minha pele Mas cobre bem Ele tira o que eu quero Porque, gente, pra ir na academia é só pra não ficar com aquela cara de morta, sabe? Porque, na verdade, não precisa, né, gente? E um pouquinho desse lado também, ó Dou leve as batidinhas Se precisar de mais Eu ponho mais Na verdade eu tô usando esse da Clinique, gente Mas não é o que eu costumo usar, não Eu tô testando esse da Clinique Que tava aqui parado Há um tempinho E aí eu resolvi usar ele Aí eu passo um pouquinho de pó Pra tirar essa oleosidade da pele, ó Que vocês podem ver que ele fica um pouquinho Eu uso o meu Studio Fix Powder O meu NC35 com um pincel desse Grossinho assim Só pra tirar aquela oleosidade na pele mesmo Vocês vão ver que dá Uma cobertura leve Esse CC Cream da Clinique Mas eu acho que ele fica um pouco Brilhante na minha pele Ó Tá vendo? Já Melhorou a carinha da pessoa Só pra não ir com cara de doente, tá, gente? Aí eu vou aplicar um blush Que eu vou usar esse daqui da Avon Que esse daqui é o Hibisco Ele é um rosinha assim, ó Mas esses aplicam a cor que vocês gostarem, tá? Com um pincel desse assim Eu dou só uma batidinha aí, ó Aqui assim, na bochecha do rosto Só pra sair aquela cara de Tipo Doente, sabe? Só pra dar um rosadinho mesmo No Na bochecha E aí é assim De Eu Na boca Eu passo esse lip balm aqui Da Kiko Que aproveita e hidrata Ele é rosinha assim E aí eu aplico ele Só pra dar uma hidratada Nos lábios mesmo E pra finalizar Eu aplico Uma máscara de cílios Pra dar uma melhorada Nessa cara de, tipo Acordei e fui Pra academia Só pra tirar aquela cara Sabe, gente? De, tipo Tô podre Eu não gosto disso Quem quiser Pode usar aquelas bases Com cor Que tem Que Base não Protetor com cor Que Eu acho que ele também Fica legal Pra, tipo Quem vai malhar E tal Na verdade Você tem que ir Com o que você Sente bem, né? Tem gente que não gosta De passar nada Eu não consigo Sair de casa Sem nada E agora, gente Eu cutuquei Olha as duas marquinhas Que ficou Bom, gente O meu básico De maquiagem É esse Pra malhar Eu só faço isso mesmo Já passo a base Ou um protetor Com cor Pra ficar assim, ó Super leve Nada demais Então, eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo E me conta O que vocês usam Pra emalhar E beijão E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri